A terra nem é redonda, vacina nem faz efeito Armas nem servem pra matar, racismo nem deve existir Direitos humanos é mamata, machismo é tudo mimimi Beijo gay à luz do dia, pra mim é tabu Sou liberal na economia e fiscal Eles escolhem no que acreditar e vêm dizer que até é planar A gravidade é uma invenção, o presidente é a nossa salvação Eles escolhem no que acreditar, esses cientistas são todos comunistas Queremos morte pra andar com três oitão Pena de morte defendida por cristão Patriota americano, alérgico a pronomes negros A mídia tá querendo me enganar, o mundo deveria admitir Narcismo é de esquerda igual o papa Então sou coveiro e daí? Beijo gay à luz do dia, pra mim é tabu Sou liberal na economia e fiscal Eles escolhem no que acreditar e vêm dizer que até é planar A gravidade é uma invenção, o presidente é a nossa salvação Eles escolhem no que acreditar, esses cientistas são todos comunistas Queremos morte pra andar com três oitão Pena de morte defendida por cristão Eu peguei a luz do dia, pra mim é tabu Sou liberal na economia e fiscal de cú Eu acredito realmente no papão, vou negociar diretamente com o patrão Quero o Estado, corrigirão, menos justos, Estados Unidos, desculpa, irmão Pena bem dos direitos penalistas, aposentadoria e falta marxista Racismo remédio, aula de sexo, amigo permanente, cê passa a informação Uma economia e fiscal Eles escolhem no que acreditar e vêm dizer que até é planar A gravidade é uma invenção, o presidente é a nossa salvação Eles escolhem no que acreditar, esses cientistas são todos comunistas Queremos morte pra andar com três oitão Pena de morte defendida por cristão A gravidade é uma invenção, o presidente é a nossa salvação